Botei uma mirabolinha agora Porra, esqueci Ah, eu vou mudar o nome Eu vou botar live Fetive, croft 5 ETH, ok? Seu nome ETH, como é que vai ficar a situação aí, me fala Saca, tá travando pra dar 5, viado Doideira Tá jogando DM, moleque Tá maluco, filho IDM, moleque, tá maluco Tá testando no modo Bote? Já não tá ou não, tá, Thiago? Ainda não? Aqui já tá já A minha, tá travando ou não tá dando pra assistir de boa aí, eu, TH? Tá travando, tá travado numa parte aqui do áudio E parou aqui Parte que eu falei que o áudio tava bom É, o áudio tava maravilha e acabou Travado nessa parte Ah Peraí, Thiago, bora a ranked, vai ficar assim mesmo Deixa eu diminuir a parada aqui Não tá ou não, velho Tá sim, tá sim Recarrega a página aí que tu vai ver Eu tirei Recarreguei 40 vezes, velho Tá uma live, cara Tem certeza Eu tenho que diminuir o quê? A taxa de bits ou a outra taxa lá Porque deve ser a net pra tá assim, né? Ah, é, mas a live tá travando, mano É o suco Também? Caraca, moleque Mas ela tá com um pouquinho delay, velho Aí sim Vou botar as paradas aqui no jogo tudo no baixo Vamos ver como é que vai ser o teste Ah, sala cheia tá 80 É, tá carregando Tipo, aqui no bagulho de saída, né? Pra stream, transmissão A taxa de bits tá 10 mil E a de buffer tá 10 mil também Tá ligado? Aí eu faço o quê? Pra melhorar Porque ele fica carregando assim do nada, tá ligado? De melhorar, bota 5 mil nas 2, 5 mil na... Vou botar 2 mil e 2 mil Vou ficar meio atrasado, não vai? Não, isso não é atraso, isso é qualidade Vou botar o 3 mil e 3 mil E antes tava 2 mil e 2 mil e 2 mil Já é O teu fica CBR? Tá controloido e tá CBR? Quer dizer Mano Encoder, o meu tava indo e vem Que agora tá x264, tá ligado? Ó O meu fica saída Total ranking, a saída É o vídeo O que? Tá uma de saída, transmissão, saída, né? Saída Configuração Não, o meu tá aqui assim, ó Uma hora de saída avançada Aí tá PBR Encoder 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 x264? Aí será, mas fala pra mim O áudio e a qualidade da live tá bom? Tipo, esse encoder usa muito CPU, que eu tô ligado? X264 e CPU, o NVENC é da NVIDIA, tá ligado? Com aquele vídeo Pô, eu não sei porque o teu, é... Eu roubo até NVENC aqui É, mas daquele jeito que tava que tu deixava encararada Impor configuração de serviço de codificador de transmissão Eu acho que é isso que tá me ferrando, tá ligado? Impor configuração de serviço de codificador de transmissão Falei o bagulho pra mim, cara Tô olhando aqui Tá boa a qualidade de áudio? Aham A live também? Esse impor configuração de serviço de codificador é Aham Ele que tá prejudicando, né? É maluco que tá o suco é esse mouse, filho Pô, eu tô na pina dele é 100%, filho Hein? E ele vai com essa? Esse bagulho de impor configuração de serviço de codificador Ele que tá ferrando, né? O meu nem tem isso É porque agora tem a versão 21, TH, aí... O teu tem, pai? Não sei, velho, eu não mexo nessa parte não Vai tirar, pô Não, vou deixar Repete, repete qual o nome da configuração pra mim, mano Impor configurações de serviço de codificador de transmissão Saída de transmissão Não sei não, mano Mas eu deixei o meu tudo personalizado a mão, tá ligado? Eu personalizei tudo sem ninguém Vou abrir o meu aqui, não tem essa opção de mostrar Ei, TH, vamos arrancar de novo, mano Vamos ver Deixa eu acabar esse DM aqui, que falta 3 minutinhos só Ainda vai 5, né? Tem que 5, não tem essa Puxa os moleques lá Agora 5 mesmo Vou ajudar uns amigos meus a treinar, mano Não, vai ajudar ninguém não, filho Tu tá aqui, o pessoal te ajudou a fazer live Agora tu vai ficar aqui pra jogar, velho Tô sem medo Caraca Caraca Tô sem medo Fica a live aí, ó Basta fazer live todo dia, eu ganho a fama Fica famoso Ganho dinheiro Tô sem medo Ah, tá com o moleque do rosto 10 mil reais Tá malo lá, eu vi no YouTube É porra, não tem dinheiro nenhum, velho Tá vendo o tweet que tá Toma Volta na live Volta na live Vem, 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 vem Caraca, é emocionado, né, cara É muito emocionado esse moleque, né, cara De desert ainda, né, flipa Aí é o rei da desert Claro, porra Moleque, você entra Pra dar um for seed de pistola, moleque É que sacanagem mesmo Eu não entro não, cara Tá maluco Não entra, viro pra tu Eu sei, cara Tô te gastando Ó, mas Mano, se bem que tipo assim O truque da desert É sempre tu só não ficar atirando rápido Acabou Que desert, porra Mano, lembra da desert Calma Não, lá com a coach Que tu não pode atirar rápido Senão tu mama, filho Que tá maluco A mira dela abre Que nem o porra Parecendo a bula do terra, filho Tá travando aí, ou não? Ah, tô cego, velho Tô cego, tô cego Tô jogando aqui, ô, Pronto Toma Aí, Teno Achei que ia ficar muito pesada lá E pra fazer no DM Mas pior que nem faz, velho Tem outro que tem outro Tem outro que tem outro As peças tá 100 e pouco E tá variando entre 80 e 120 Mano, eu tinha que tá gravando que tá merda Acho que o TH ficou ótimo, velho TH? O cara ficou um pouco cego Calma aí, meu, não enxergo o vento Ah, cara Bah, ah, valeu, moleque Moleque abriu e nem me viu direito Me deu capa Treadas para estrada Treadas para visitar Beculpa Treadas para subir O que é isso? 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 Falou que ia jogar, tipo, tudo Acho completo Ah, o Thiago falou que vai chamar o Foch, mas... Vamos ver, né Thiago foi ver o bagulho meus Dele lá Tô fazendo um live aqui, mano Que eu te passo o link Vamos jogar ranked contra isso Vamos jogar ranked contra isso Vai rapaziada, beleza A gente vai jogar 5, cara Tu vai querer jogar ou não vai, cara? Ah, vai jogar 5 agora? Jogou miojo dele só, cara CRW vai subir, né Engraçadão, engraçadão Pô, pior que só tem 5 L Essa hora, velho Saudades FGM Capo reto Alô Olá O que eu vou dizer que é aqui, mano Tava lembrando esse dia no começo do FGM Eu gritando com Carreganha, amore Vocês tem da mesa? Que decepção Carreganha 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 Calma aí, rapidão É, Luan É, Luan, tu viu o bagulho da Alp Magma? Da Alp RD? Não Ah, não é uma VIP Ah, lá VIP vai vir a Alp RD e... Ah, lá VIP vai vir a Alp RD e... É um VIP, eu sei E vão dar Alp Magma lá E é uma Alp Lentona Suco Alp RD eu quero Lentona Lentona Tá maluco Foi o Crosse que me tava falando do sementirinho dele Não É o que, moleque? O Crosse que me tava falando do Carreganha Do... Do TF Crosse Beleza O One é retardado, cara Falando que, pô, desvalorizando a... A Alp Magma E a Alp RD Ah, duas são lenta, só isso São bonitas, só E o Urtex Entre RZ e Metal, dentro do programa de paz e RZ O P10 5 Cadê? Achou ele? Tô indo aí Cadê o Croft? O Croft não tinha quitado o CES agora Foi eu que eu queria sair, cara Ah, tá Tava... Tô comendo Alguém tem a caixa em chamas aí? Eu O P10 5 Que boa Pode ser, mano O sistema de leão poderia trocar, né velho A arma Como é que é a sala? Passa de novo aí, ó O P10 P10 5 Sem excesso Tem uma caixa mascote 3, vou vender Geral Geral mesmo patente Filho, suco Ah Se criou a sala, mas tu não achou 5 Achei Menor... Menor entrou e falou 1.000 Doente Quase 100 É que 1.000 É que 1.000 Ah, procuro 5, o bagulho tá bloqueado Convida aí que eu não achar Esse dia eu fui jogar 5, filho Eu acho que tava cheatado O RW é doente, cara Mandou pra mim, cria Esse dia eu peguei o Ditz O Ditz num canto, ou? Ok, ok, ok Achei aqui, vou criar aqui Achei aqui, já tá Ah, tá Chega aí A... O P5 4 sem HH3 Ah Tá de sacanagem que me ouve Não Que isso, Crofts Media Sport, Crofts Meu clã Covideu Voltei, acharam? Esse clã tá na minha conta fake Ué... Eu vi o Crofts ali Eu vi aqui Aqui, ali Aqui Vamo mudar meu Onyx, mano Que vem, zpzim vai cá E... Vai ter hora Ganhei o código ou o diagrama Porra Tô aí na live hoje Mandei uma frase lá Deixa eu ler aqui a frase que eu mandei Não, cara, boa aí Lê a frase do cacete, boa aí E as frases só de maluco, tá? Mas tá ligado Ó... Boa aí vocês, cara Qual foi? Olha que merda que eu mandei É, tu ganhou mandando isso, cara É, tu ganhou mandando isso, cara Manda que coisa, então Eu já ganhei... Esse é o meu quarto código Ô Luan, se tu mandar KKKKKKK Marcar a tag Se tu mandar assim nos últimos minutos Tu ganha Então é, eu ganhei no começo Uhum Nossa, eu mando se eu for ganhar 60k Quando você pegar o celular Olha a hora que eu ganhei, cara Eu mandei a mensagem pra tu 7 e 35 Foi no primeiro jogo Caraca, mas eu não... Da Elite Ah, não Tu não entendeu o que eu falei não, né, cara? Tu é muito burro Ah, tá Com KKK no... Ah, entendi Entendi, entendi, entendi Na frase, pô Pensei que era no contexto em geral, né? 30 e 10 É, ok Ah, mano, eu vou só 10 e 0 de coach Acho que o cara quer ficar marcando base Corta pro lado Peraí, menos 80, cara Real ou não? Real Vou bagar, vou bagar Menos 80 aí, cara Aí, comeu aí, cara Ah, 50 é dele, velho Tô comendo aqui Não, eu tô comendo aqui Não, tava base, né? Que tá na minha base já Mano, eu dei uma bala nele só Só que eu dei capa Entenda, valeu Meu Deus Ah, moleque Vamo aí, vou começar Vou nem falar tudo aqui Ele é bom, rapaziada Ele é bom, ele é bom É que tomar o dele na cara já veio Meu Deus Gente Vou entrosar Vou ser a vergonha nacional Flash Outra Flash Outra Flash Outra Flash Outra Flash É de novo aqui, cara É um Flash Não, vai pedir pra esses moleques Pra jogar sem Flash, pô Tá, mano Vou pegar meu mil hoje, peraí Vou voltar pra sala de cabeça É da moral Vou ter que ficar aqui Outra no seu irmão menor Calma, calma, calma Vai ter bem aqui no trem, cara Se não... Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pode até aqui Tô bangado, velho Tô bangado, tô bangado Tô bangado também Tá pedindo Flash essa merda Ai, tripla Ai, tripla Tripla, sei Meu, já tá pronto, cara Mas tá quente Tem que botar o tempero Mantenha o ritmo Entendi Bebe escuro conversando É, cara Ele marcou a frente Vai ter uma granada no pé Começa a granada aí Ai, suco Já deve ter dois costas aí, cara Um costa, vinte e serra dele, cara Dois Dois, dois costas Ai foi o time que me febeu, velho Ai, morre não, né, cara Tripla ainda Tá aí, tá aí Tá aí, derra Varanda Ai, dois varandas Dois varandas Três lados Esse é o dois Por baixo da rampa, é o dois Dois caixa Um É pro um MXN Caraca Tô, cara Flash na minha cara Eles tão pedindo flash Mano Fora, meu time Tô comendo Dois Tô tendo uma bebuja Vai del vinte Ai, mas é quieta Tá sem ele Carneiro, Carneiro a um Carneiro a um Dois, dois abrindo aí Um lag do cão falou gravando Ah não sabe configurada nisso Deu do nada esse lag Olha a única coisa que me falta pra gravar é a disposição pra pegar um... Pra baixar um editor Voltou ele cara, voltou Deu aí Mais um, mais um lad Deu de fome O cara tomou capo já, ó Merda, ó Aí, 85 Pinadeira tá onde eu Pinadeira, tô comendo, tô jogando Não sei, não tô matando mais que tu Nada não, nada não Joguei ali Caralho, nego é brabo Eu vou nego que eu sou de pra caralho 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 Vai avançando vocês lá cara Que eu vou ficar carneiro aqui Morri pra duas costas, eu vou morri pra duas costas Caralho, moral Vocês moleque só joguem na flash Vai tomar no rego Coi, cara O que é que? Cuidado, esse que é pior né filho O que é que? O que é que? Não tava posto ainda Ok, vamos lá Tudo bem? Três pulos aqui, cara Vai abrir, vai abrir, pode cavalar Ah, carneiro já, viado Tô com carneiro, nem vi Pode receber isso Bom, moleque, vai ser arame, não é mesmo Tô rechando, não esqueci, maluco da mini carneiro, certo? Não vai adiantar nada, eles vão ficar trabalhando para o arame de B Tamo na bang, sem medo, sem medo, sem medo Ah, flash tag aí Foi o meu, foi o meu, era louco Foi de alguém aí Foi para trás Ah, não, 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 não Três pulos Veio os quatro mirando a Miffy Quatro, quatro, quatro Dá raiva, cara, só troca na moral Mal se puxou para a DE, cara Bora ficar no bomb, só com o flash na mão, só esperando Com flash Caraca, não é só porque nego nerda que o cara nerda também não Vai entrar a varanda aí, só para te avisar Deixa para brilhar, deixa para brilhar Caraca, flash no meu outro cara Ah, tudo bem errado, né Não foi ou não? Tch, Tch, tá debaixo, Tch, pode morrer meio varanda aí Caraca Flash, eu vou abrir varanda Ah, para Voltei Doente ser menor Dois fundos, dois fundos Dois fundos Capa, 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 capa Ah, mano Ah, não, cara Porra, não sabe nem jogar de alpe, só vem que é alpe, não é alpe Aí vem para ficar pedindo banho e trabalhando carne Vai quebra aí, cara Vai quebra aí, cara Vai quebra ali Consegui Vai ter um corte esse cara, vai ter um mongolão Consegui Cara, qual é, cara Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba Parece o croft no 5 Derrompa aí Flash Flash 25 19 Quase Esse croft no 5 fica fazendo varanda, cara Leo também Caramba, vem com menos Fica quietinho na tua Tá fazendo nada Tá fazendo nada Entrega frag Entrega frag do caramba 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 Eu tô cavando Eu tô aqui mesmo Tô esperando o meu desfriar Cara, por que que vocês estão desfriando? Os caras não vão tirar print do 5M não Acho que eles também são tão doentes não Vai, traz aqui não Tirar, tira, tira Mas tirar não faz diferença Porque 5 É Pode ligar o gravador aqui Osso Aí colocou o México 30 minutos de 5 Fudeu O mapa não dá pra mim não, filho Quem sabe, filho É, que eu tô fazendo live Esse aqui é o mapa do Caicá e FPS, filho Vou mamar de ladinho Você joga com dados de FPS, filho Esse é o mapa que peixe mata 30 Conta os amigos aí Eu? O cara nem passa o link da live, né Vai denunciar, tá? Pô, só tem um assistindo Eu acho que é o TH que deixa aberto Gostando da live aí, rapaziada Deixa o like, compartilha E se inscreve no meu canal Vai ter sorteio todo mês aí Patrocinado pela Rick Seipo Que eu vou ganhar um código aí Ah, eu sou gravador Te mandei pelo... Pelo... Coisa aí Aí, mano, o bagulho trava do jogo Não vou lagar Jogo podre, lixo Isso, a FPS vai pra 150 ou nada Ficado Vai dar o stab aqui Olha lá, filho Cacaca Pô, só que não é 5L não Os cara tão dando a vida, porra Chega no 5L e tá jogando de qualquer merda Chronic, que é Chronic Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma não, calma não Me solta Calma não, calma não Abriu, abriu meu FM Calma não, calma não Nem no 5L, os cara não vai dar certo nada Só no 5L mesmo Só no 5L mesmo Pô, eu tô sem Whatsapp, mano O cara vai fazer vídeo de fragmove Aí vai lá, né Vamos supor, mata os 5L Aí tira 10L de cada um, tá ligado? É, tá todo mundo mesmo com as granadas Todo mundo ferrado Cara, vem pro 5L com 30G Todo mundo vai com as granadas É Corredor Avançou o corredor Abriu, abriu meio Abriu meio aí já Um, dois, dois Um, dois, dois Postezinho 9 se inscreveu no seu canal Matar Croft 5 Eu tirei o... Na minha live não, TH, tá maluco, tá mandando meu canal Tudo bem que se matar Croft 5 aparece na live Porque ele bater... O que? Botei live... O que que tem? O que que tem? Ué, cara, vai Vocês vão ficar travando mesmo, cara Cai daí, ruxa Vocês vão morrer aí Murgendo ou não, cara? Vocês vão morrer ruxando ou não? Só ruxar, cara Não, rapaz Mano Mano Como que cês tão jogando? Que tá travando... Sai daqui Ah, beleza Capitão Meu Deus Tão em live, hein Tão em live, rapaziada Cês vão morrer Cadê? Cadê? Não é o vídeo que eu... Ô corredor, vem, vem, vem Vou buscar as primeiras eliminações para o nosso time Vou olhar pro... Eu posso... Nem uma rua tá pra salvar a live pro canal Pô, que susto, mano O cara parece do nada, cara O cara tá fazendo a costa minha na live aí, cara Olha que absurdo Acabou, eu tô com a família, filho 3x6 Olha aí, ó O fogo tá dando uma vida em 5, velho Ah, não É vazio, velho Tá vazio Ah, vazio, velho Tá vazio, velho Pô, tá marcando uma ideia Esse ruxar é teu, relax Voltei, voltei Voltei Ah, velho Tá vazio, velho Tá vazio, velho Alguém me dá OP Fala pra ele, tá fazendo granada Ah, cara, eu vou bloquear... Bloquear o F2 que vocês são doentes Vou botar com a VIP, é isso Quem é Krone? Quem é esse VTR aí, cara? Que eu nunca vi Qual é a correta mesmo? Carlin, Noah, Lex Que merda dessa? Carlin, pô Ele? Sei lá, tem que agora fazer Ah Ah Deixa pra ti Senhora Tô muito ruim hoje, velho Que isso Botei teu nome no... Aqui, velho Não apareceu nada no YouTube Cara, penche, cara Não sei o que eu tô fazendo no live, não Não, tô ligado Botei penche Ah, cara Eu vou botar a croft 5, cara Bota a croft 5, ponto Eu não tô fazendo live, tá Mas não é, não vai aparecer teu canal Vai aparecer teu canal e a live do penche, cara Junto Sério? Aham Escreve o monitor Ah, tava jogando com o croft, né? É Obrigado pela consideração Que isso Ninguém nunca tinha feito isso por mim Eu acho que é o redone Ah, parece que tá caindo muito, cara Que que é isso? 70, 27, 28 Mais um papote É corredone Ah, ah Deixa eu falar depois, tava aberto, tchau Ai Meu Deus Maior dano Maior assistência Tudo pai aqui, ó Máximo respeito Eita, de barretão? De barretão também, filho Ué, gato Tô puxando a barretinha mesmo, suco Ai, eu morri Morri, morri meio Eita, puxou, puxou Puxou, cara Olha aí Ainda fiquei no spray, mano O cara não levou a gasp Eita, tudo aqui O cara não levou a gasp O cara não levou a gasp Olha aqui O cara não levou a gasp O cara não levou Vem aqui Do que foi? 29, ok? O cara não levou O cara não levou a gasp Eu vou tirar o artefato Porque o artefato me engano, cara O artefato pisca várias vezes Ai, eu falo que tá meias do O cara não meia É um stream Não é um stream É pô, vou migrar lá pra Twitch lá. 10 mil kills? Tá, dá meu kill pro Diego. Voltei filho, uma flash dessa e voltei. Mano, os caras chamam a nós. Quatro brasil. Virei. 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 Virei só, meu deus. Abriu aí, abriu aí cara. Virei. Virei. Proc, parece que ele aparecia. Pô, meu som do jogo tá muito alto. Eu vou tirar aqui porque, porra, essas armas do crossfire agora tá mais alto o bazoo. Tá tomando uma surra pra esses moleques. Tá aqui aonde? Vai mais sério, galera. Eu liguei raio. Todo dia você tem um diferente. Carlinho. Quem é Carlinho? Vai ganhando aí. Vai calma, vai mais 3 ainda. Calma, vai ganhando. A PC travou, olha isso, cara. Todo mundo de alta. Maravilha. Ai, ai. Tava de alta, cara. Tava de alta. Quatro cachos. Ah, eu costa, costa MF já, cara. Vem, pode, pode, pode. Vem, Carlinho. Vem, Carlinho. Vem, Carlinho. Aqui, Carlinho. Meio, Carlinho. Tem que sete, cara. Não. Eu vou de barretão. Se alguém tá de barret aí? Não. Eu vou, caguei. Presta 2, eu tenho que para aquela 12, cara. Aquela 12 é brava. Explorando. O que é isso? Fala, o que é que eu sou? O que é que eu sou? Chamei aí, cara. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Mais um. Primeiro aí. Dois. Valei, olha lá. O cara de dois. O Croft de Barg, velho. 3 e meia. Vem, vim. Tens aí. 3 e meia. 3 e meia. O que é que eu sou? Uh, cara. O que é que eu sou? Ah, cara. O que é que eu sou? Ah, nego vai mear, cara, braço do que meu cão Ah, cara, eu acho que tá trollando, cara Botei esse porra aqui, tá? Quero saber Tem minha barra de também, cara Beleza, né? Tô cego Ganado! Ganado! Ai, tomou no varadão, TK Pera aí, né? FIER IN THE ROOM A gente vai Eu tava indo pra barretinha, né? Toma de medo Caraca, menô! Para, tem né, irmão? Meio, meio, meio Você tem que ficar aí, cara Ah, isso aqui é arranque de pegar o meu Hum, quase que eu dei uma bala lá Tá maluco, a barretinha é muito pesada pra andar com ela, velho Deu de nada, irmão Mano Você esquenta, cara Mano, é muito feio isso que vocês fazem Mano A PENGTOLAR tá bombando, mano Poeta, três pessoas, né? Mano, eu vou jogar... Mano, eu vou jogar... Vou sair aqui, velho Vou jogar 5M não Tá aí, mancada User disconnected from your channel Que isso, mané? Porra, cara Estou bald mesmo O cara bota a croft na live, o cara nem tá na live aí, fake? É, tem que mudar o nome É isso Mas eu vou jogar uma ranked então E pegar só a fusão e achar o completo agora E pegar só a fusão e achar o completo agora Tchau, não foge, cara Já falei Tch Pegar só a fusão e achar o completo agora Tch 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 Vai ter que achar mais um, cara Quem saiu? Ai, ai, ai Croft Tá com uma delayzão a live, tá? Tá com uma delayzão a live, tá? Falando nada Delay, cara Botei 300ms, cara Tá sacanagem Tá com delay ainda Por que o traffic saiu, cara? Jura que tá com delay, mano? Jura? What? Você faz de burra, eles... Sei lá, falou que não queria mais jogar, cara Saiu Tem outro amigo lá, acho que eu sou franco daí Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Sei lá o nome dele, esquizofrênico aí da vida Para o pink Para o que, cara? Fox falando que tá procurando... Meu lag Procurando meu lag até agora Que eu não acho Meu lag Me trocai pra 14 mesmo agora Achei 5 já Falei só com patch Ah! Ninguém mandou procurar, filho Ele tá faltando um ainda Eu tô procurando, moleque Explodou aqui 54 Ponto 39 Ponto 9 Ponto 53 Dois pontos 30 63 Andei O cara tem N9 no final do dia Que se ele mata 20 Não é fake Sem dúvidas que ele é fake Cai mó panelão de milho Acho que nem ia dar isso tudo aqui não Ah, tô comendo a panela, né? Moleque Eu tô comendo a panela mesmo Depois se eu vou lavar o prato, me mama Igual longe, filho Todo ogro, gordo, obeso É como se tivesse comida Moleque... Ah, entrou com o patch lá Com o Miyazaki Claro que tu não faz comida Tu não tem capacidade mental Pra... Não, não Eu tenho dinheiro, peço Porra Tem dinheiro de patch Tem dinheiro de patch Tem dinheiro de patch Engraçado Move moleque aí Deixa o 5 aí Move aí, TH Tá vendo? Ah, não tem nem pra... Não tem cargo Tu tirou, né? Falando isso Que leira Pode passar sem Tem duas lá, cara É o Miyazaki Moleque Tem mais, vai? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Não me lembra algum anime, ok? Ah Olha aí, mano Tem uma sala já, né? Sem nada Tô procurando ainda Sem nada Querê Ô Luan, o moleque não tinha uploadado 5 para tudo, cara? Não foi pra mim não Foi pra mim não Foi um OP7 Ganhar Ô Lucas O fogo de mim hoje não Que tem muito, né? Vou ficar o dedo desse jeito Já vou, cara Já vou, cara Minha mãe mandaram comer Mal sabe ela que eu tô de greve de fome pelo Lula Tem 5L, tá só isso Tchau Ai! Mostra o tom na cara! O que?! Deixar os cinco coa! Deu? Procurem. Tô dando raiva já amanhã. Escrovoado, toda hora tropa, cara. Quem ganhou, Luan? O último jogo? O último jogo. Foi um kill, claro. Abriu 7x0 e ganhou 10x8. Quase perdeu ainda. Caraca. Foi igual em que maria de verde tava 6x0. Virou 7x2 e vendeu e venceu 10x8. O que é isso? 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 O PS vai ser rebaixado? O que é isso? O que é isso? O PS? Aham. O que é isso? 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 Vem, DR. Tô jogando X1 com o moleque até agora aí, cara. Sacanagem, velho. Meu Deus, DR. Sério que tu tava te segurando até agora porque tu tava jogando X1? O moleque do moleque é o Nunes, caralho. Papo reto. Vem, pato tu só. Ali é bom do save taping. Entendeu? Convidei-o. É o... Ô, Luan. Esse cara é tão brabo, viado. Aquele buga-passo e burro não ao mesmo tempo. É normal. Igual o Rafael, o anão 22 fez isso também. Aquele nome de bicicleta é muito engraçado. Ah, é moleque. Não tem como. Eu te marquei, tu lembra? Bicicleta é rosinha. Lembra, lembra. Tô sala aqui, viado. Morri, morri. Morri, morri. Que isso, não é assim? De três bang na cara. Dois salas. O cara já caiu aqui já. Caralho, você está tecido a Xuxa, rapaziada. Eu estava comendo, cara. Puxou aí. Vai abrir da tua esquerda aí, Luan. Foi dois tacos. E dois salas. Tacos já, Luan. Dois. Deu perna. Não creio, cara. Ah, moleque, só o Luan consegue dar a perna, viado. Só o Luan, cara. Só tinha o peito do cara. Luan é incrível, maluco. Puxou o sal, olha de novo. Passa. Um P2, dois salas. Mais uns 50 salas. Olha o DR do cara. Caraca, a pinadeira está em dia, meu parceiro. O que que passa na tua cabeça, DR? A gente falou aí pra galera. O que que passa na cabeça dela? Aquele PC lá que você vai pegar é pra tu, DRW? É pra... Pra alguém. Vou pegar um PC que não é pra você, então você não tá pegando um PC. Você tá fazendo burrice. Não. Que... Ele ia pegar... Não sei se era pra ele o PC, ou se ele... Tava vendo se valia a pena pra alguém pegar. Quadrado 1. Quadrado e grande. Dois grados. Dois grados. Dois grados. Dois grados. Ah não, brava. Fica bala com o tom. Tô bombe aí, galera. Bom, 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 bom. Valeu. Obrigado pelo trabalho. Tô bom, bly. Fica bala com o tom. Tô bom, vamos. O cara me ia querer trocar porque eu não tenho dois cantores. Aaaaah, brinco, hein? quadrado, grade 2 grades de novo quadrado 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 mesmo bem quadrado de novo carregou, abri grade eu sou a esquerda e gelo natal cara, muito bonito eu vou jogar tudo isso ai cara eu não, ganhei de graça ah vamos ele gatando janelão janelão menos 80 janelão 2 janelão 2 1 grade grade na esquerda 1 eu cego o janelão menos 80 janelão menos 80 do gabriel ai vendei vendei 90 janelão caraca só surra hoje mano surra pros outros moleques, surra pros esses moleques é o bag 71 ta ativado vai ficar sem jogar um tempão puxa a sala cuidado de cara com os moleques que fuga a passo e fuga a passo e fuga no tempo peraí quadrado quadrado grade aqui quadrado ainda um praça costa ah praça? mf ai pararam do soco quadrado mf cabelo praça não chove me deu capo ainda ta? acredita ai 27 cara pra me ver esse jogo ta escroto o moleque abriu me jogou uma merda tem como não cara abri pra ele dei 27 de capa quadrado esse jogo ta muito ridículo muito ridículo ele é macro cara tem que falar mil vezes pra vocês acho que o time dele não joga camp nunca porque cara vem jogando essas esses moleques dois tacos dois tacos dois tacos meio aqui o Miyazaki pra direita o mf já é um grade mf 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 e grade olha o cara nada não passou o cara ta sala já a sala é a costa ah é menos 30 cara ta eu vi ele entrando no mf fazer costume lá 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 caraca muito bom o outro lá abriu minha capa cara Ando bem a esquerda agora Toa Mais um Mais um Mais esquerda Vai fazer o que vai fazer Degrado, degrado, quadrado, quadrado Fazer uma, daçada, daçada Tava lá no mesmo, caguei Joga peixe Vai que é bravo Joga o Kukri, Thiago Ah Até o Kukri me lembra o Airface Mané Tem um no Amor Ah, rapaz, eu acertei ele primeiro, mano Como assim, cara Afirmative Vai soar, hein, cara Agora tá... Morri Mas o cara é muito bom de mira Puta maluco Foi mal, cara Mas a mira tem MF, MF puxando MF agora, MF MF agora, MF 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 42 Esse jogo tá cada dia mais incrível, mano Joga até onde? Ele só baixa ali a íntegra Lá no bagulho da CFL, cara Pesá 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 O cara Passou pelo buraco do ar aí, mano Buraco do ar tem... Pesá caiu do nada, mano Pesá Como que ele fez isso? Pesá Tô bom, tô bom, tô bom Tô bom Pesá Espero que eu tinha voltado. Quadrado. Muito miado, cara. Só pra vocês matar, cara. Abriu quadrado. Tinha 20 dele. Esquerda, esquerda, esquerda. Cê bom. A festa dá umas dropadas sinistas. Muito sala. 63, mano. Passou A? Tudo B já. Não, volta o taco. Deixa o B. Olha o taco aí ainda. Olha a cara. Subiu o taco, eu acho. Subiu. 3MF aqui, cara. Socorro, viado. Não dá, sem verdade. Bangado. Voltou sala. Bomb com bomb. Bomb, 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 bomb. 52. Mano, não é possível, cara. Não é possível, cara. O cara ainda virou. Ainda me acertou um tiro de esmai. Eu vi. Eu vi. Tava correndo de costas pra tubo. Unando, igual um doente. Fiquei preocupado com o outro. Olha isso, velho. Incrível. 3 sala. 1 press. O cara voltou pra base. Olha, cara. Olha lá, cara. Muito bom você. Puxou o próximo? Avisa que o show, né? Vamos avisar. 99. Janela, janela. 99 fundo B1. Tem um costas de lema. Ah lá, mano. Me joga merda. Vou matar um sala aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Não é nada. Tá meio capa já. Chega aqui. Tem uma. Tem uma. 60. 3A. Mano, eles tão vindo fazer chique, cara. Esse é bom. Tem um braço, mano. Lá ele tá aqui, cara. Subim não, cara. Uh, meu deus, cara. Subiu o taco. Ah, fundo B ainda, cara. Menina lá. Menina lá. Bom, bom, bom bebê. Eu não vou pra ninguém meca. Tensela. Acho que pegou alguém tubu em. Ah, ele passou tudo beijado. Passou mais um, tem mais um. Mais um. 60, 60 e 40. Sozinho, sozinho. Muito bom, muito bom. Mais um. Tensela no B, tensela no B. 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 Passou aqui, cara. Cadê ele? Eu vi o nome dele aqui. 60 eles e o TK. 60 eles, tá bom, tá bom. Ou quadrado, não sei. Credo. Quadrado, 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 quadrado. Quadrado, quadrado. Boa. Fumaça! Ação A, 2A, 3A. 2A, 3A. Vai subindo a TK. Viu a TK aqui. Bangou. Subiu aí, mano. Mais um, mano. Mais um, mano. Mais um. Tá bangado, cara. Ela é cego, velho. Passou a janela aí. Boa facada. Mais um, cara. Aqui. Aqui. Inferso. Boa. Caramba. Um, dobrze? Boa facada. Tô bolaçando, cara Ó Tato Tato não Não taca o cara aqui, cara É flash Rapóis Vamos no B Nem sei quem foi Rapóis P1 Seguei a Miss Academy Foi B aí, né? 2 Ah, eu não seguro nada Já Ai, 3x já Ah, mano, não tá chegando nada Não tem como Pode eles fazer o A É B Tato, passou um Passa dois É isso É muito bom, cara Um salto Passou dois A Passou dois A Não, não tem assim não, TH Ah, perdão, desculpa Ah, valeu TH Valeu TH Tô prendendo Na hora que eu tendei ele Eu só vi um QS Filho Não, o cara passando uma milha, tu nem abriu a milha Ah, claro Mas tu tá dando triplo click Mais um Sala Tu vai vir a MS agora, hein, cara Ah, e Tubu, cara Já ganhei na MS Ah, tu puxa na minha bang Tô no Tubu, tá Tinha do Tubu Já tem a MS, mano Já tem a MS, mano Já tem a MS, não Poxa É, mano aí, né Pirada, fi Tô com vontade de ir no banheiro, mano Vai lá, eu sigo a live pra você Que eu sigo nada E aí, galera, deixa lá que Bora ver É, mec, tu brinca, tá carentão Qual é a gente assistindo aí, velho? Deve que eu não to de roster Vai startando vocês aí, velho Que eu vou ao banheiro e vou pegar meu prato Aí duas pessoas assistindo, aumentou, tá? Tinha uma só Mais pouco, pô Brinca Tô aumentando É que vai ficar famoso, vai Brinca, vai sair de Cidade de Deus Tinha uma só Tinha uma só A cada vez que eu tenho E aí Um bicho Em três A casa, beleza. Também é a famosa no meu pé filha. Também, tu com 2 HP eu. 55 fã do B. Costa sua, gosta da sua. 6 fã do B. Filha, mano. Eu peguei round, cara. E o outro aqui também? Aham. Tava aí o outro. Todo mundo resgatou o tijolo, cara. SDR né, moleque? Gostei bem. Ah, encoste também na atividade, moleque. Historicamente muito rica. Dois fãs de B. 40 fã de alf. 20 fã de alf. 70 e 20 fã de alf. 30 fã de alf. 40 fã de alf. E o fã do Beto Mediago, é o Aless Vitor, tudo A, voltou Agora Pring Ai meu deus E olha isso Vitor, todos outros três, tá aí ? Uhum Entendem Toma essa granada aí Lâcho é de fã de bebê cara vai ficar jogando todo mundo de alps cara ai desanima, porra 5 alps la ai cara, mano, mano vai ter até 2 dele sim não acredito cara onde vai morrer peci Gabriel ai faz um up pro tipo de fã problema de descemente que eu jogo no suco up cara não, caralho, você podia puxar o pita 3 up também reclamando é to eu jogo de up é que eu mais descarta tem que ver cara mudou up ai bombe, bombe, bombe tem que nem miar ele ponte deles, menos 80 ponte deles não me ligo só tinha 5 que tem 2 agora sim 80 do Savitar esquerda ou direito? esquerda meio 80 viúva caraca, ta muito feio esse pulo velho o barulho dele pulando e meu mato bugando olha para plantar não é muito ruim não tem que ver não tem que ver não tem que ver oi não tem que ver com ois não tem que ver oi que oi que ele joga rancos mais tarde aham esquece que tua meta é pegar mestre Obrigado É que é meio point Poxa, afundou Boa Ai, afundou de novo Afundou mais um, afundou mais um Caiu já O Bunny ta ficando bombear Que bom? Vai abrir o fone do B Vai abrir o fone do B Vai lá Vamo ver Vai no Bond ai Bundinha cara, bundinha Pô Piscina Conec B, Conec B1 Caraca, veio igual uma pokeball essa dai Isso, DR Saca a bunda na minha cara, moleque Porreto, fi Porra Fique para o Blu Vitar, mano Porra, moleque, veio porra Me rebocando Bote pra direita ai, amigo, zack Fiquei fere meada Ah é, bundinha, olha lá Se eu queria agora, nem mal Ah, depois dessa eu vou sair Paciência Bundinha Tem um bundinha ainda Morreu Ah não, morreu já Lame, piscina Ah, bundinha mais um Dá um piscina, piscina, piscina Piscina, piscina, piscina Piscina Ficaram duas bundinhas, cara Ai, meu deus Tá avançando, tá avançando fundo A1 Só aqui que eu escuto a voz do TH travando pra caralho ou ai também? Não, só você mano É normal Vou B Tem bom B, A, mano Ponguei o A, vai Fonec B Jogando smoke Tomei Ah, ponte nossa aqui, cara Qual é? Dois points Dois points Vai, chave Dois points Dois points nossa Dois points nossa Um gel pro jacar Matou um Só vai matar o dedo do outro Dois points nossa Dois points nossa Dois points Dois points Oitenta Ah tu deu gasto no corpo Realmente Disso que eu posso concordar com você Caraca na moral ta duro Deitado 140 caindo pra 80 Dois casa B Dois casa B Dois casa B Dois casa B Mas 35 menos 26 Não ta geral ai mano Meio e dois meio Bane a sua vida Os caras fizeram 4B Ai ai isso ai né cara Fundou 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 É isso ai é Já era O meu cara até passado velho acredita Bombe já Cara eu já falecendo Minha que ta fazendo sátima cara É o suco Granada vindo voando ai Ai meu Deus não foi ai ponte Ele derramou que ele saiu velho É igual rápido Banca Espawn comeu subiu o bajo Caiu Corri Subiu Caiu Corri Caio Olha o buga passa dando pra frente, como é que faz isso? Eu não sei não, eu queria prender Nem buga passa sem mais, eu parei de fazer isso a maior tempão Ah, de novo, sei Olha o meu costa Um fundo do B só Calma, calma, eu tô chegando de minha força Eu tava falando, tava a meio, esse bunt deles Deve ter a meio mesmo Tem alguém de alvo? Deixa eu pegar Alô, é pretão, mas é gostão É B Mas é um viado Caraca, cês são bravos, mano Fá porra, pô Ah, deixa eu falar isso aqui, moleque Eu vou tentar descartar aqui pra ele, ó Vou até me esconder, velho Olha Vai entrar meio, vai entrar meio Tem mais em cima e embande Beleza, pinadeira Em cima Nossa, pinadeira Cê senta em cima à esquerda Conecto Valeu, TH Beleza, os caras em você e pina, né? Em mim eu abro, eu arrumo, saco o tom Entendo Entendo É o nick O nick vai ser Tudo, dois, TH Posso, nada a ver TH pina, saudade Tudo, dois, posso, tudo 1A, 1A C4 tá aqui, com maravilhoso 2A, 2A Meio 25, tem que parar de jogar 5 Bante deles Tá, gente, bota o fone aqui, ó Tem Fundo A Fundo A Mas tá 2 de costa aí lá Eu acredito que o cara tá na base Fundo B Pegou C4 lá Foi casa B Foi... Pô, não sei onde ele foi Dá pra plantar, né? Vai fazer... O vídeo é tiro Ele tá marcando base, filho Você bobeia? É pra ele plantar... Eu tô lá todo da RW Nem no caso ele tá, cara Olha aqui que eu tenho a esquerda, cara Ah, você foi... Não, tá marcando base Fala da RW lá Olha que habilidade que essa alta Não, muito calmo, muito calmo Reposicionado Nem a ele não tá, cara Nem a ele não tá Tô ali na base, querendo o kill Fez a posição da bundinha Tá com metade do canadá pra fora Mal sabe ele Não, Renato É B Olha Olha aí, olha lá Muito calmo ele, cara É, dá bem um monstro, cara É, dá bem um monstro, cara Fumaça Fire in the hall Flash Flash, pra nem É, é... Smoking me É que era muito solto, cara Caiva... De... Marcunda Deixa um der Deixa um der Tá aí, Zona Ponte deles, ponte deles Ponte deles Tá aí, mano Fala ferramente Eu vi dois Fala ferramente Comeu... Comeu... Casa B Entrou com a C4 Ok, forte Cava a base desse Ou entrou meio ou tá cravado em meio C4, C4 FB, FB Fala ferramente Mook Pra ter bugado, mano Fica no mapa mesmo Depois de... Tinha um mapa Aonde? Ponte, 3B, velho Tem 4 fundo do E Tomei o 4B, 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 4B com o C4 Casa B1 De novo com a granada Conec me ato, conec me ato Passou por causa ai, pegou o bordo É só um, é só um Aqui ó, tá junto Olha essa festa aqui, o cara tá roxando a tabela aqui ó O cara já fica com o bordo Bombe, bombe, bombe Bombe, bombe Bombe, bombe Ai que pica Ai meio que pica Ai meio que pica Vai pra lá Pode ir pro sistema Ah Ai 2 bombe e 1 em baixo 2 bombe e 1 em baixo 51 e 49 comigo Os capos que eu tomo, varado Tudo Deixa eu ficar no A Hummm Calma moleque Não fica me me olhando não Deixa A Muito A Muito A Vai lá ajudar Vai lá ajudar Vai lá ajudar Tô indo pro A J também Manjato, manjato Bombe, bombe, bombe Manjato, ele passa ali 960, 960 bomb Passa não 960 bomb Desceu, 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 desceu Caralho 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 Porque o jogo só tira 26 cara, fã do B Fã do B 1 Fã do B 1 Hiper B Eu morro por cadaquilo Que isso? Quem tá entrando? É o Cache Bicho bom Cache Valeu rapaziada, eu saio aqui, falou valeu Valeu Usher Disconnected From Your Channel Era o fã, o fã e vi cara, tio tio cão Bora trio rapaziada Eu vou terminar de comer, eu me esqueço É até gelado, vai jogando ai né bota Ah não fica dai pô Eu vou terminar de comer dai mesmo Eu vou comer, eu vou ver televisão, eu vou comer e ver na TV Eu vou comer, eu vou comer Eu vou comer, eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer, eu vou comer Eu vou comer, eu vou comer